Vamos ver o que a produção contou pra vocês. Bom, Orival, há quem diga que o boneco do Fofão, que bateu vários recordes de venda nos anos 80, você até falou, representava perigo pras crianças por conta da haste que sustentava a cabeça do brinquedo no corpo de espuma. Tem gente que chegou a dizer que era uma faca do diabo. Você ficou magoado com tudo isso? É verdade? Magoado não, mas até hoje tem essa pergunta e tal. E na verdade, é exatamente isso. Como o corpo era mole, a cabeça de vinil e mais a lã, era uma cabeça pesada. Então, tinha uma rodela onde era encaixado o pescoço do boneco e dessa rodela saiu um pino plástico que encaixava no corpo do boneco e ele ficava direitinho assim, por mais tempo, com essa haste. Uma pessoa qualquer puxou aquilo lá, olha o punhal do demônio, levaram pra botar fogo e tal. Tudo bem, isso passou, eu falei, eu não vou ficar dando trela a isso, porque só aumenta o que eles querem. A grande minoria, graças a Deus. Aliás, pequena a minoria. Pequena a minoria. E hoje, graças a Deus, já tem empresas querendo retornar à fabricação do boneco. Que bom, sinal, que ele fez sucesso. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Obrigada.